Fala galera, aqui quem fala é Leandro da LX Games para mais um vídeo aqui de Daymare 1998, ok? No último capítulo conseguimos fugir do hospital com guarda florestal e assumimos o controle aqui do piloto do helicóptero Ele tem uma pistola e mais nada Lembrando que esse jogo está disponível em nosso site www.lxgame.com.br Vá lá, faça suas compras com segurança e qualidade, ok? Se não for inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like para nos ajudar Passa também na descrição desse vídeo e se inscreva nos canais parceiros e patrocinados E agora sem mais delongas, vamos para o game Olá, tem alguém aqui? Eu sou um piloto Hexacorp, eu estava em um crenço Qualquer? Olá? Vamos investigar essa casa aqui que a gente acordou, né? E ele já está doente já A barra de energético Vamos utilizar lá o que eu estou precisando A palavra de incêndia está tocando Eu não posso respirar Eu não posso respirar Tem muito fogo Jesus O que aconteceu aqui? E o que aconteceu? Vamos ver Agora Só a porta aqui tem acesso, tá fechado, vem zumbi levantando, se aventure pela velocidade, fluido mental. Ainda bem que eu peguei essa munição. Se aventurar pela cidade, nós vamos conhecê-la aqui. Meu Deus, espero que isso não afetou toda a cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixar tudo certinho para não haver imprevisto, né? A munição bateu no capacete dele e... E não causando dano... Vamos ver aqui de onde ele saiu tem alguma coisa... Cachá... Ok... Algumas colher aqui... Ok... Crachá utilizado... Ok... 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 Oh crap! Rapaz, demora demais pra carregar cock 1 Corra! E aí Munição muito importante. Parece que é de outra arma. E aí 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 Não tem jeito não. Aqui é só fugir. Derrubei esse aqui Pouca munição E aí Salvei Vamos ver o que tem por lá de lá primeiro. Munição Muito importante. Eu não me lembro da última vez que eu vi esse corte tão vazio. Os filhos usam praticar aqui religiosamente. Os filhos usam praticar aqui. Os filhos usam praticar aqui religiosamente. Os filhos usam praticar aqui religiosamente. Os filhos usam praticar aqui religiosamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos subir as escadas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continuar explorando aqui. Tchau, tchau. 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 Aumentar. Vamos descer aqui agora. Faltar 12 que eu não sei o que está vindo por aí. Faltar 12 que eu não sei. Faltar 12 que eu não sei o que está vindo por aí. Esse cara verde ele solta o negocio é melhor ficar daqui esperando ele. O que é isso? Alguém me acertou. Já não era sem tempo. Lá ainda tem mais bichos lá. Só veio esse primeiro. O que eu estou dizendo? Resolva o que é na cabeça. Agora eu coloco a cabeça que tem aqui. Tchau, tchau. quebrar as cabeças A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ERA ERO ESTEU A LAMB SHAGO A GOLDEN QUI Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Mais um puzzle resolvido. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal caso não for inscrito e passe na descrição e se inscreva nos canais parceiros e patrocinados. Então, até o próximo vídeo. Valeu!